Música Boa noite, nós iniciamos hoje uma série especial do programa Roda Viva que até a próxima sexta-feira vai entrevistar todos os candidatos à presidência da República do Brasil Hoje nós vamos entrevistar Orestes Quércia e Walter Queiroz Amanhã o almirante Hernani Fortuna e Caetano Matanó Na quarta-feira Leonel Brizola e Flávio Rocha Na quinta-feira Espiridion Amin e Fernando Henrique Cardoso Na sexta-feira é a vez de Enéas Carneiro e Luiz Inácio Lula da Silva As datas e horários foram decididos por sorteio com os assessores dos candidatos O entrevistado de hoje é Orestes Quércia, candidato à presidência pela coligação PMDB, PSD e PRP Nascido em Pedregulho, interior de São Paulo, Orestes Quércia, 56 anos, é filho de um ex-pequeno comerciante Até os 16 anos ajudou o pai a cuidar de um armazém em sua cidade natal Mudou-se então para Campinas, onde trabalhou como jornalista, radialista e se formou em direito em 1963 No ano seguinte elegeu-se vereador pelo PL Em 66 foi deputado estadual pelo MDB Dois anos depois conquistou a Prefeitura de Campinas Surpreendeu em 1974 ao derrotar o candidato governista Carvalho Pinto ao Senado Oito anos depois, em 1982, foi eleito vice-governador de São Paulo com Franco Montoro Em 1986, venceu as eleições ao governo do Estado e fez seu sucessor em 1990 Em 91, assumiu a presidência do PMDB e defendeu o presidencialismo no plebiscito do ano passado Desgastado com denúncias de enriquecimento ilícito, afastou-se então da direção do partido Retornou à política neste ano como candidato a presidente Depois de vencer na prévia do PMDB, Roberto Requião Para entrevistar o candidato Orestes Querce, nós convidamos hoje no Roda Viva os jornalistas José Márcio Mendonça, que é redator do Jornal da Tarte José Mar Gimenez, que é o chefe de redação da sucursal paulista do jornal O Globo Clóvis Rossi, repórter e colunista da Folha de São Paulo José Paulo Kupfer, chefe da sucursal paulista do jornal Zero Hora O Rui Xavier, que é coordenador de política do jornal Estado de São Paulo E o jornalista Ibsen Spartacus, que é chefe de reportagem da sucursal também paulista do Jornal do Brasil O programa Roda Viva é transmitido ao vivo por outras 23 emissoras Você que está em casa pode participar pelo telefone 252-6525 Vou repetir, 252-6525 A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando as suas perguntas Se você preferir o fax, anote aí É 874-3454 874-3454 Doutor Orestes Quasso, boa noite Boa noite Doutor Quasso, como é que o senhor pretende vencer as eleições para a presidência da República do Brasil? Eu gostaria, se você me permitisse, fazer uma retificação numa colocação que você fez Que o Quasso é desgastado por denúncias, afastou-se do partido Não é a realidade, né? Houve problemas no partido, era a fase da sucessão dentro do partido E eu achei, no interesse da unidade do partido, que era melhor que eu saísse Então essa é a verdade dos fatos Eu gostaria de cumprimentar primeiro vocês todos, os jornalistas, os telespectadores E dizer que nós estamos nesta luta com um espírito muito forte Com uma decisão muito grande no coração, no nosso sentimento De levar o PMDB pela primeira vez ao governo do país Nós somos um partido que tem uma história, uma história de luta Uma história, vamos dizer, de muita participação na política contra o regime militar E hoje o PMDB tem uma responsabilidade imensa Nós lutamos contra o regime militar Que era um regime que não tinha, vamos dizer, legitimidade Um regime perseguidor, um regime corrupto Um regime que precisava ser afastado do governo do país Mas era um regime que tinha uma organização Conseguiu, vamos dizer, modernizar a agricultura, a indústria Nós estamos há 10 anos num regime de redemocratização, de liberdade, legítimo Mas nós não temos ainda a organização para levar esse país para frente Então o PMDB, que é o maior partido desse país Pela experiência que tem, pelo sentido que tem no Brasil Quer essa responsabilidade de organizar o país Que hoje, eu disse isso na convenção Nós somos uma nau sem rumo Uma sem decisão, sem definição Eu tenho um amigo que é presidente de uma empresa estatal Que ele me diz o seguinte Olha, conhece, aqui ninguém me dá ordens Eu tomo decisões aqui mais ou menos pelo rumo O senhor está se repitando ao presidente Tamar quando diz que está sem rumo? É, exatamente Especialmente, né Na verdade, estamos há 10 anos, depois do regime militar Num processo democratizante Mas sem muita definição Então nós precisamos E essa é a bandeira da nossa candidatura à presidência da República Precisamos de desenvolver o Brasil De crescimento do Brasil Hoje, você veja, a Argentina tem um prestígio internacional superior ao do Brasil O próprio Chile, que é um país pequenininho de 10 milhões de habitantes Tem um prestígio internacional Nós precisamos resgatar a imagem que nós perdemos no mundo inteiro Precisamos crescer num grande projeto de desenvolvimento baseado numa agricultura forte Para gerar empregos, levar esse país para frente Esse país precisa de comando, de definição e de decisão Esse é o nosso desafio Governador Pois não, vamos primeiro pela ordem Pergunta primeiro para o José Mar Boa noite, governador A sua candidatura continua um pouco estacionada nas pesquisas E crescem os rumores de que o senhor poderia renunciar à candidatura E uma estratégia política que estaria por trás O senhor entraria no lugar do candidato do PMDB ao governo de São Paulo Barros de Munhoz Isso juridicamente é possível Basta que o senhor renuncie E o Barros também renuncie E a executiva referindo à candidatura O senhor, existe essa articulação O senhor pode renunciar e vir a disputar o governo de São Paulo ainda Se a sua candidatura não conseguir decolar a partir de agosto Quando o senhor espera com a entrada do horário eleitoral gratuito? Ora, José Mar, isso daí não é verdade É um absurdo Não existe nem a mínima Mínimo pensamento nesse sentido Eu sou candidato a presidente Vou vencer a eleição Essa questão das pesquisas Eu já desmenti pesquisas muitas vezes Quando fui candidato a senador Eu tinha 5% nas pesquisas O professor Carvalho Pinto tinha 75% Se eu fosse me preocupar com pesquisas, meu caro Eu não estaria aqui Na minha eleição de governador Eu tinha 8%, o Suplicy tinha 15% O Maluf tinha 20 e poucos O Antônio Emílio, 30 e tantos Fui para a luta Isso 60 dias antes da eleição Fui para a luta no horário gratuito de rádio e televisão Que é quando começa a campanha eleitoral E venci O meu sucessor tinha 2 pontos na pesquisa O Covas tinha quase 50 pontos na pesquisa O Fleury é o governador O Covas continua bem nas pesquisas Mas o fato é que eu costumo brincar com os meus amigos Sou ruim de pesquisas, mas sou muito bom de voto Tenho certeza, convicção De que a mensagem que nós temos Que é uma mensagem positiva Para um país cansado de braços cruzados De insegurança, de incerteza Esse país precisa ir para frente Temos condições de levar esse país para frente É um país de geografia imensa 150 milhões de habitantes Um potencial maravilhoso E um comando firme Numa decisão de um partido democrático Vai levar o país para frente, sem dúvida nenhuma Vamos à pergunta agora do jornalista Clóvis Rossi Eu queria fazer uma retificação da sua retificação Na verdade não era época de sucessão no PMDB Tanto é que o vice-presidente do partido na época Era o Gerber dos Vasconcelos Que acabou não assumindo Porque houve uma briga interna Era logo em seguida a eleição da sucessão do PMDB E além disso é evidente que havia problemas com a sua imagem O simples fato de você ter contra você 9 ações correndo nas varas da fazenda pública Relacionadas a vários aspectos administrativos E o fato que me motiva a pergunta É você tem uma acusação Nada mais nada menos do que estelionato Ainda em andamento Como é que você imagina Poder disputar a presidência da república Tendo que se explicar dessa acusação De nada mais nada menos do que estelionato Agradeço imensamente a sua pergunta Que me permite fazer uma colocação esclarecedora A respeito dessa questão Eu saí do governo de São Paulo Se tivesse ido para casa Não teria acontecido nada Saí do governo de São Paulo Com 90% de aprovação popular Quer dizer, elegi o sucessor Quase 90% Que é o Ibope que dá essa classificação Que coloca o regular Eu em ótimo e bom tinha 62% Quer dizer, na história de São Paulo Duvido que algum governador tenha saído do governo Com esse nível Fui vítima de uma grande campanha de imprensa Uma grande campanha para tentar me atingir Porque eu saí muito forte do governo de São Paulo Saí com o sucessor Fui para a presidência do partido E uma campanha Sem nenhuma profundidade Ainda hoje eu via Uns documentos que eu avalio Para essa questão de Israel O Umbundisman da Folha Desmistificando a Folha de São Paulo Pelas colocações que faziam no sentido Dessa questão de Israel A qual você se referiu Que eu fui Houve uma denúncia Que agora vai a julgamento Eu não tenho dúvida nenhuma Todas as questões levantadas Você se falou aí Tantos processos na vara da fazenda Isso daí é uma campanha sistemática do PT Nós, eu brinco sempre Que nós temos aqui em São Paulo O PT do quê, né? Especializado em todos os dias Por isso é que eu disse com relação ao Bisol Que o PT vai pagar a língua, né? Porque ele é irresponsável em fazer acusações Que muitas irresponsabilidades nós vemos na imprensa sempre Porque dão guarida a essas irresponsabilidades denunciosas O fato é esse Houve, não, não, todas as questões colocadas Todas, sem exceção Era uma campanha da imprensa Posso falar ou não? Pode Então, com licença Então, com licença Tá bom, vamos lá Então, todas as questões levantadas Quer dizer, deram a mim atestados de doneidade Por quê? O PT levantou questões com relação à Receita Federal Vasculharam todas as minhas empresas Vasculharam a minha vida pessoal Não encontraram nada contra mim Nada Eu, candidato a presidente Contratei a principal empresa neste país Mais respeitada neste país Que é a Trevisan Para fazer um levantamento da minha vida empresarial De trinta e tantos anos Se levantou tudo Eu tenho um atestado da Trevisan De doneidade da minha vida privada Da minha vida pública Eu não devo nada A situação A minha vida é limpa Completamente limpa Essa questão que está no tribunal Que é essa questão de Israel Que foi levantada pelo seu jornal Eu não tenho dúvida que vai se constituir Num atestado de doneidade por Quércia Vai até ajudar o Quércia Se eleger a presidente da República Vamos dar aqui a pergunta agora Eu só queria deixar claro É muito fácil A campanha da imprensa Depois vira a campanha do PT Eu queria cair Nisso que ele falou Foi levantado pela Folha de São Paulo O caso mais Aparentemente mais grave E não me consta Que a Folha de São Paulo Seja o Brasil agora Que é o porta-voz do PT Isso precisa ficar muito claro Ok Vamos a pergunta agora Do jornalista José Bárcio Menos Do jornal Governador Há um outro O outro caso Que voltou agora Que é Quando o senhor era senador Sobre uma acusação De enriquecimento Em início Naquela época Houve uma CGI E que na semana passada O ex-ministro Armando Falcão Confirmou na justiça Ele foi chamado na justiça Nós lemos aí Que o senhor teria sofrido um processo E teria E teria Não teria tido Seus direitos políticos cassados Porque fez um acordo político Envolvendo o governo Geisel Imagina eu E o Ministro Petrônio Portela Declaração Pública Do senhor Armando Falcão Que depois Inclusive O senhor trocou aí Umas Umas farpas com ele Eu estou apenas Lhe passando Morou todo mundo Quer dizer É um cidadão Que não tem Um cadáver Que deve ficar enterrado E que a imprensa De vez em quando Desenterra Eu fico Com o depoimento Do meu líder Na época Que é o senador Paulo Brossar Que esclareceu Bastante Essas invencionistas Desse cidadão Invencionistas Desse cidadão Que não merece O mínimo respeito Esse Armando Falcão Não merece A mínima consideração Ele foi Vamos dizer O porta-voz Da ditadura Em termos De pisotear A imprensa E me admiro muito De se Restaurar Quer dizer Desenterrar Esse cidadão Um cidadão Que não merece Consideração nenhuma Bom Essa pergunta Também foi respondida Aqui do nosso telespectador O senhor José Araújo De Campinas A pergunta agora É do jornalista José Paulo Kupfer Pois não Eu acho que nós vamos Ter chance De voltar a esses temas Mas eu queria sair Um pouco Dessa questão E ir para uma coisa Do nosso momento Vamos dizer assim Mais próximo O senhor Aprova o plano real Só para comentar Enfim O plano real É um plano que certamente Pelo menos por um período Vai reduzir bastante a inflação Então o senhor Aprova o plano real Eu torço para a inflação baixar Isso é importante Não Essa é a minha pergunta Deleador Eu quero saber Se o senhor aprova O plano real Todo mundo torce Para a inflação cair E se fosse verdade Ela já teria caído Mas enfim Eu lhe perguntei Se o senhor aprova Prova o plano real Do meu jeito Ou você ser do seu jeito Não Mas eu fiz uma pergunta Objetivo Então eu torço Para a inflação baixar Torço Todo mundo torce A medida que o governo tomou Evidentemente Você nomeia uma nova moeda Quer dizer Vincula a moeda ao dólar Baixa a inflação Lógico Como 2 e 2 são 4 A minha queixa Com relação a essa questão É que o governo Devia ter feito Se tinha tanta confiança Que baixava a inflação E que teria condições De produzir Com esse baixar a inflação Um processo de crescimento Do país Por que não fez isso antes? Fez isso exatamente Na véspera da eleição Quer dizer que é um truque eleitoral? É um truque eleitoral Sem dúvida nenhuma O objetivo do governo Principal Nessa questão É eleitoral Quer dizer Torço entretanto Para que dê certo Porque é de interesse Do país Baixar a inflação Quer dizer Inflação é algo Que prejudica A vida do país Principalmente A vida do cidadão Mais pobre Do trabalhador Agora Acho que o governo Vai ter muitas dificuldades Por que? O governo foi Inábil Incapaz De segurar Os preços Foi fraco Com os Remarcadores de preços E foi muito duro Com os trabalhadores Quer dizer Segurou o salário E deixou o preço livre Parece que eu estou ouvindo O Lula Como é que é? Parece que eu estou ouvindo O Lula Talvez sejam os mesmos argumentos Me parece que o senhor Está querendo conduzir A minha resposta Eu acho que isso é um absurdo Não Eu não estou querendo conduzir Em relação ainda a essa questão É verdade Então eu acho isso daí Se é semelhante O argumento do Lula Tudo bem Não é nada Eu não tenho Nenhum interesse Nenhuma Vamos dizer A lei Vosia Tem um argumento O que o senhor faria Para resolver O problema? Essa questão Quer dizer Do real Ela vai Vamos dizer Se liquidar Com a eleição Ele foi feito O real Para a eleição Só o objetivo De atender Ao interesse Do candidato Do Itamar Do candidato Do governo Não há nada Mesmo nas autoridades Do governo Não há nada No sentido Depois da eleição Por exemplo Um projeto De atender A agricultura De atender Indústria Não existe nada Só o objetivo De baixar a inflação O governo Segura os preços Da gasolina Os preços públicos O governo Faz uma autêntica Camisa de força Para a inflação Baixar Nós torcemos Para que o governo Consiga Baixar a inflação Porque o projeto Que nós temos De desenvolvimento Do país Tem que se basear Num equilíbrio Da economia Do país Doutor Cortes Em relação ainda A essa questão Do plano econômico Perguntaria o senhor O seguinte O senhor tem alguma alternativa Para baixar os juros Estão muito altos O senhor acha Que essa lei Antitrus Seria suficiente Por exemplo Para castigar Esse setor Da economia O senhor disse Que não foi castigado Um outro aspecto Que eu até Eu ia fazer A colocação Na questão Do clube É o seguinte O grande problema Desse plano real Primeiro Essa diferença Entre o salário E o preço O segundo problema Gravíssimo É a questão Da política de juros O governo Pratica uma política De juros Para poder Efetivamente Aguentar Aguentar A situação Do que diz respeito A dívida interna É um absurdo Nós temos exemplos Aqui de São Paulo De pessoas Que têm Dinheiro investido Na dívida interna Emprestados ao governo Bilhões de dólares E que Ao invés de usar Esse dinheiro Que é dinheiro dele Que está lá guardado No investimento Da sua empresa Pega dinheiro Do Banco Nacional De desenvolvimento econômico Pega dinheiro do governo Então essa questão Da política de juros É uma questão Que nós vamos eliminar Se Deus quiser No primeiro ano De governo Porque é um absurdo Nós temos os juros Do tamanho dos juros Que esse país pratica Então agora Vamos a pergunta agora Do jornalista Rui Xavier Rui Governador Deixa eu lhe falar uma coisa Como profissional E como cidadão brasileiro Eu fico curiosíssimo Com a seguinte questão Nós temos dez candidatos A presidência da república No entanto Toda vez que Eu vejo uma entrevista sua O senhor está culpando A imprensa Ou o PT Por causa dessas Dessas acusações Que fazem o senhor E na realidade Eu vejo que o senhor Não consegue explicar Essa questão Do enriquecimento seu O que eu queria saber É o seguinte Isso daí Não está na base Dos seus 4% Quando o senhor fala Você remete A eleição anterior Sua Que o senhor começou Com 2% É verdade E o quadro era Inteiramente diferente Hoje Eu vejo o seguinte Todo jornalista Todas as pessoas Que conversam Ou todas Enfim Uma boa parte Das pessoas Que conversam Com o senhor Colocam Essa questão Do enriquecimento Como uma questão Importante E o senhor Está sempre explicando Isso Não consegue Nunca Resolver Solucionar Essa questão Esses 4% Não é a causa Quer dizer O senhor Ter 4% Hoje Não é a causa Disso Do senhor Não conseguir Explicar isso Por que Que o senhor Enriqueceu Por que Que o senhor É um patrimônio Hoje De mais De 50 milhões De dólares Governador O senhor Responde Apenas Que essa questão Também É do senhor José Henrique Fernandes Veras Que é de Fortaleza Ceará E está assistindo Nesse momento Roda Viva Pois não Falou Representando o Estadão Eu sabia Que você ia falar isso Sabia O Estadão É um jornal Que pratica Contra mim Uma Ação odiosa De infâmias Calúnias Todos os dias Porque O seu patrão Que é o senhor Júlio de Mesquita Eu denunciei Certa ocasião De ter dado Um golpe Na bolsa de valores De São Paulo Então ficou Um ódio Do seu patrão Mas ele foi Sozido disso Um ódio Ele foi Denunciado Pelo Ministério Público Por ter praticado O crime Do colarinho branco E ficou com ódio Porque houve Essa divulgação Com relação A esse ato Criminoso Que ele praticou E desde então Ele usa O jornal Com o objetivo De me atingir Recentemente Para ficar Num exemplo Único Que eu não gostaria De me estender muito Porque me parece O que o senhor vê aqui Com esses objetivos Não, mas é verdade Eu gostaria De colocar o seguinte Recentemente Houve lá Uma matéria De primeira página Quero se envolvido No escândalo Da previdência Aí eu fui ler A matéria dentro Não tinha nada Do que estava Na primeira página Aí dois dias depois Demitiram a moça Que escreveu a matéria Que foi uma vergonha Que o jornal fez Demitiram a moça E colocaram Uma explicação Uma explicação Justificativa Um pedido de desculpas Pequenininho assim Então Um jornal Que pratica o jornalismo Que o seu jornal pratica Não merece consideração É um jornal odioso Quer dizer Caloniador Quer dizer Que evidentemente Pratica um jornalismo Que não devia Efetivamente Ser respeitado E é isso Que eu acho Deixa eu só Falar para o governador O seguinte Olha aqui governador Eu tenho 27 anos De profissão Passei por vários jornais O senhor não tem o direito De chegar aqui E falar que eu não expliquei O senhor não explicou O senhor está fazendo O jogo do seu patrão Não, não é verdade O senhor não vou admitir Repara uma coisa Olha só Repara bem uma coisa O senhor falou Agora deixa eu falar O senhor está alegando O senhor está remetendo Uma briga que o senhor tem Uma disputa que o senhor tem Pessoal com o doutor Júlio Mesquita Para lembrar o senhor O doutor Júlio Mesquita Foi absolvido naquele processo E o senhor trata disso Como se isso não fosse verdade Não é? Essa é uma questão Que eu não quero tratar O senhor trata com ele A minha questão é a seguinte Quando eu lhe falei Da minha perplexidade Como cidadão Está certo? É porque isso é verdade É mentira Eu trouxe aqui É mentira Vários recordes Da Veja Mentira É mentira da Veja Mentira do seu jornal É mentira Tudo mentira Mentira de vocês É mentira Mentira de vocês Vocês são os mentirosos Mentirosos Todo mundo é mentiroso Você é mentiroso também Mentiroso 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 Caluniador Caluniador e mentiroso Caluniador e mentiroso Caluniador e mentiroso Mentiroso e caluniador Mentiroso Caluniador e mentiroso Mentiroso Caluniador e mentiroso Mentiroso e caluniador O seu jornal é mentiroso e caluniador Vocês são... Doutor Coates, por favor, nós gostaríamos de continuar. Você quer ganhar no grito? Não, não, não. Não vou admitir com essas conversas, não. Não, não, não é isso, não. O senhor tem que explicar para o povo brasileiro como o povo enriqueceu. Mentira! Calúnia do seu jornal, do safado, do seu patrão. Doutor Coates, um instantinho, por favor. Vamos para a pergunta agora do jornalista Y Esparta, que é o jornalão. Vamos. Por favor. Mas ele não vai responder a mim, senhor. Um instantinho, por favor. Eu acho que nós deveríamos... Eu não tenho nenhuma questão de responder a dúvida de responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é um absurdo. Viu? Vocês são caluniadores e você está aqui para fazer o jogo do seu patrão? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, caluniador que... Caluniador, vocês são, você é... É toda a imprensa. Você é... É toda a imprensa. Caluniador. É toda a imprensa. Caluniador. Claro, claro. Safado. Safado é o senhor. Safado é o senhor. Você que é safado. Safado é o senhor. O senhor que é safado. Você que é safado, seu canalha. Enriqueci, eu não enriqueci, eu não enriqueci. Canalha. Você é um canalha. Você é um canalha. Você é um canalha. Enriqueceu. Enriqueceu, sem explicar. Malanga. Malandro. Malandro é você. Malandro é você. Malandro é você. Safado. Carnalha. Canalha é você. Safado. Então, manda para... Caluniador. Ele é que é canalha, ele é que é malandro. Ele enriqueceu, sem explicar. Você é malandro porque o senhor Jornal Malandro você faz o serviço do seu patrão. Doutor Cuesta, por favor. Meu, caluniador. Não, não, caluniador, por favor. Mixificador, safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado, safado é o senhor. Safado é o senhor. Tem que explicar o povo brasileiro. Xavier, por favor, instantinho, por favor. Doutor Cuesta, por favor. Cala a boca. Por favor, instantinho. Tem que explicar como é o senhor. Cala a boca. Cala a boca, senhor malandro. Malandro é você. Safado. Safado é você que é candidato à presidência da República. Olha, senhor malandro. Doutor Cuesta, por favor. Vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo. Você que tem que respeitar a pergunta. Xavier, por favor, olha, Tô Cuesta. Foi elegante e você veio pra cá pra fazer isso. Você foi safado. Vamos fazer o intervalo. Canalha, 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 canalha. Você tem que explicar como enriqueceu, cara. Safado, canalha, por favor. Tem que explicar como enriqueceu. Não adianta estar falecendo. Está fazendo o dinheiro. Por favor, por favor, instantinho. Xavier, por favor, só um instantinho. Por favor, por favor, Xavier. Por favor, você responde. Doutor Cuesta, vamos fazer o intervalo. Nós voltamos aqui um pouquinho com o programa. Esse senhor já é um canalha. Daqui um instantinho nós voltamos com o Roda. Canalha. Muito bem. Nós voltamos com a nossa série especial de programas. O Roda Vinho entrevistando os candidatos à presidência da República do Brasil. Peço desculpas pela nossa exaltação aqui. E nós continuamos ouvindo o candidato Orestes Coercia, que é do PMDB. E agora vamos passar a pergunta ao jornalista Ibsen Spartacus, que é do Jornal Globo. Por favor, Ibsen. Jornal do Brasil. Governador, o senhor está numa disputa que tem como, pelo menos pelo que indicam as pesquisas eleitorais, principais nomes dos candidatos do PT e do PSDB. Pelas pesquisas eleitorais, eles estão à frente do senhor na campanha. O senhor tem mais ou menos dois meses e meio pela frente para tentar reverter essa tendência. O que o senhor tem a oferecer para o eleitorado para poder superar essa diferença? Eu tenho muita firmeza de que a proposta que nós vamos apresentar, eu devo anunciar no dia 26, uma proposta do PMDB, da minha campanha, de desenvolvimento do país, de crescimento econômico com equilíbrio social. E tenho convicção de que essa proposta, quando nós estivermos apresentando pelo rádio e pela televisão, nós vamos mobilizar esse país. Esse país precisa de crescimento, precisa de desenvolvimento, precisa de comando, como eu disse no início desse programa. O PMDB tem em seu objetivo exatamente restaurar, a partir do próximo ano, uma nova política agrícola. E sobre essa política agrícola, quer dizer, através de um choque de crédito no país, nós vamos fazer com que haja a interiorização do desenvolvimento. Eu estive recentemente no Acre e me comprometi com os meus amigos do norte do país com a construção de uma estrada que vai ligar o estado do Acre ao Oceano Pacífico. E é um velho sonho brasileiro que nós tenhamos a ligação com o Oceano Pacífico, que é assim possibilidade de acesso à costa oeste americana, aos países asiáticos e ao maior mercado deste planeta, que é a China continental. É um velho sonho deste país. E eu, quando governador de São Paulo, terminei a ligação do Rio Tietê com o Rio Paraná, que foi uma hidrovia, é uma hidrovia que hoje transporta 1.600 quilômetros de transporte fluvial, que é o transporte mais barato que se conhece. Eu estive recentemente em São Simão, no centro de Goiás, e fiquei impressionado com a industrialização, o empenho em termos de novas culturas, principalmente da soja, lá no centro de Goiás, exatamente por quê? Porque o transporte da hidrovia realmente deu uma possibilidade imensa ao centro do país. E isso nós queremos repetir no país inteiro. Queremos levar a interiorização do desenvolvimento com novas ferrovias, novas hidrovias, para que esse país, eu disse isso num discurso recente aqui em São Paulo, que o galope do nosso cavalo vai balançar esse país. Vamos balançar esse país com um grande projeto de crescimento, de desenvolvimento. E essa proposta, eu tenho convicção, vai ser muito bem aceita pelo povo brasileiro, e nós, sem dúvida nenhuma, vamos ganhar a eleição, levar o PMDB pela primeira vez ao governo para levar esse país para frente. Isso, eu tenho confiança nessa proposta. Essa proposta, o senhor vai oferecer, provavelmente, no horário gratuito, vai encontrar o país numa condição econômica atípica em relação aos últimos anos. A inflação vai estar baixa, o poder de compra dos salários é razoavelmente estável, o que se pode comprar no início do mês pode se comprar, provavelmente, com a mesma quantidade de reais, a mesma quantidade de produtos. O plano real foi o plano feito, produzido pelo candidato Fernando Henrique Cardoso, que, como eu já falei, está em vantagem em relação ao senhor nas pesquisas eleitorais. O senhor não acha que esse discurso todo tem uma desvantagem em relação à condição? Quer dizer, o senhor propõe um projeto e tem aí à frente uma realização de um outro candidato que é muito mais concreto e palpável. Esse plano real, quer dizer, ele se esgota com a eleição. É um plano, não é bem um plano, não chega a ser um plano. Por quê? Porque ela é uma medida do governo que mudou o nome do nosso dinheiro para real, vinculou esse real ao dólar americano e não tem nada além disso. Não é um plano. Não há no governo uma disposição no sentido de fazer uma ação em favor da indústria, uma ação em favor da agricultura, em favor da geração de empregos, não. Quer dizer, esse plano, se ficar só no que está, é um plano que vai fazer um dano irreparável a esse país. Porque vai paralisar esse país, porque eles fixaram o câmbio. E isso vai significar o seguinte, que nós vamos facilitar a importação e dificultar a exportação. Então, dramas sérios vão ocorrer nesse país com a aplicação desse plano. Se ficar como está, por favor, se apenas ficar como está, esse plano vai chegar em 3 de outubro com uma inflação muito baixa. E esse vai ser um referente importante para a população. Eu tenho pressão, a convicção dentro do meu espírito, de que isso não vai modificar o critério do eleitorado brasileiro. Não vai modificar. Eu acho que os eleitores vão verificar na campanha eleitoral a proposta dos candidatos. Essa medida do governo, quer dizer, foi uma medida que é atribuída ao candidato do governo. Mas não foi ele que o autor da proposta, nem ele que executou a proposta. Eu não acredito que isso vai beneficiar a candidatura do candidato da situação. Governador, nós temos aqui várias perguntas, governador, a respeito do seu programa de governo. Aqui está a pergunta do senhor José Inácio Mugaldi, Piracicaba, José Cândido Miranda de Pirituba, o senhor Benedito Rosto Morumbi, Jair Resses de São Mateus, Maria Paula Gonçalves da Vila Mariana, o senhor Ciro Terra também. Governador, candidato à presidência da República, qual é a prioridade do senhor? O senhor vai pegar a primeira educação, saúde, segurança pública? Gostaria que o senhor dissesse quais as suas primeiras prioridades, caso o senhor seja eleito presidente da República do Brasil. Todo mundo me conhece, sabe da minha, vamos dizer, tradição municipalista. Nós vamos fazer, no governo, a municipalização da saúde, municipalização da educação, do primeiro grau, e municipalização da construção de casas populares. É fundamental que haja para um país das dimensões do nosso, a descentralização administrativa. Eu, como governador de São Paulo, fui autor da municipalização da saúde. Nós pegamos os recursos do governo federal, os recursos do governo do estado, e botamos, colocamos esses recursos no município. Houve uma, vamos dizer, maravilha em termos de atendimento à saúde, aqui no interior de São Paulo, principalmente. Porque os municípios, de baixo para cima, articularam a saúde, os municípios se articularam entre si para fazerem hospitais regionais, de forma que essa descentralização é fundamental. Na questão de casa popular, por exemplo. Nós vamos ter um banco, uma instituição, que vai ter recursos para casas populares. E nós vamos passar aos municípios a responsabilidade da construção de casas populares. Nós temos já dois tipos de financiamento. Um que é subsidiado, porque nessa questão de casa popular, eu entendo, eu fiz aqui em São Paulo, como governador, um programa de casas populares. Aliás, é o único estado que tem um programa de casas populares. E nesse programa de casas populares, a prestação é paga de acordo com o salário do trabalhador. Não é paga como era no BNH antigo. E forma que nós vamos fazer essa ação de descentralização, na questão de política... Agora, seja do PMDB, seja, enfim, marido da sua candidata a vice, não é verdade que só em São Paulo que há programas de habitação populares. O Willis Rezende, bem ou mal, fez mutirões, umas coisas espetaculares, construiu mil casas por dia, não sei se elas estão de pé hoje. Mas, espera aí. Fez mutirões. Existe um programa que nós fizemos. Só em São Paulo, como você acabou de falar aí. Depois, isso sai publicado, você vai dizer que a imprensa persegue você. O único governo estadual que tem um programa de casas populares é o governo de São Paulo. Não, é verdade. É verdade. Em Goiás, eles fazem... Obrigado a você, Goiás. Mas são financiamentos federais, não são? E tem, existem recursos do governo também de Goiás. Mas aqui em São Paulo, nós fizemos um aumento de 1% do ICMS. Também não é verdade que o MDB, o FIM MDB, como você falou cinco vezes, não esteve antes no governo. Esteve por mil maneiras, por mil vias, transversas ou não, como é típico, aliás, desse seu partido, esteve lá sim. Então, nós estamos ouvindo aqui quietos, porque isso não é muito importante nesse momento. Mas na hora que você acusa a imprensa e fez isso de modo generalizado também, de, enfim, deturpar, errar, não sei o que, a gente tem que começar, infelizmente, não sei se isso serve para os telespectadores, talvez não seja mesmo o mais importante, a pontuar, que aí você vai brigar comigo. Não vou brigar com você, não. De uma forma que... A questão que houve com o nosso amigo do Estadão foi uma ofensa muito direta que ele fez a mim. Não, olha, eu sou obrigado a discordar, peraí, deixa eu... Eu sou obrigado a discordar, até porque o grande filósofo Jô Soares me ensinou há muito tempo atrás que perguntar não ofende. E o que foi feito, foi feito uma pergunta. Só isso, foi feito uma pergunta. Perguntar não ofende. E eu gostaria, inclusive, de perguntar o seguinte, na mesma linha. Posso terminar minha pergunta? Fazendo uma alegação... Não, ele não fez nenhuma alegação, ele fez uma pergunta. Não provei a minha inocência, acusando. Fez uma pergunta que é uma pergunta que muita gente faz, e você sabe disso que muita gente faz. Eu vou perguntar uma outra coisa, que vai na mesma direção. Você interrompeu, eu queria responder uma colocação que ele fez, que é importante para mim. Tá bom. Então, eu gostaria de fazer uma colocação para você, é o seguinte. Quando eu digo que o PMDB não foi governo, evidente, nós tivemos o governo Sarney, quando morreu o Tancredo. Mas o Sarney, quando assumiu o governo, ele hoje, ele é um companheiro nosso do PMDB, mas quando ele assumiu o governo, ele vinha de uma dissidência da arena. Então, não houve uma proposta do PMDB, debatida nacionalmente, para o PMDB ser governo. Isso nunca houve. E o Pedro Simão, agora, também não é o PMDB? Ele participa do governo, mas o PMDB não é governo. Mas esse é um partido que cabe em tudo. Então, pode dizer que sim, pode dizer que não. Então, como, na essência, um debate nacional para o partido e para o governo, ainda não houve isso. Então, não houve no PMDB, não foi governo. É isso que eu quero colocar. Evidentemente, houve o governo Sarney, nós tivemos ministros do PMDB. Nesse governo, nós temos ministros do PMDB, mas não é na essência, no global, uma proposta do PMDB, debatida e que é levada ao governo. Governador, com relação àquela, para voltar ainda à Casa Popular. Nós, aqui em São Paulo, fizemos, dedicamos 1%, aumentamos 1% do ICMS, foi uma proposta do então presidente, o Maramato, que era presidente da Fiesp. E ele propôs, nós adotamos essa proposta, fizemos 1% de aumento do ICMS, aqui em São Paulo é 18%. Quer dizer, tirou dos pobres para fazer casa para eles também. Porque, enfim, o ICMS, você sabe, é um imposto regressivo, que taxa todo mundo igual, ricos ou pobres pagam a mesma coisa, a mesma alíquota, portanto, você está propondo um robinho entre os pobres. Essa observação que você faz tem, teoricamente, procedência. O fato é que eu fiz uma lei que estabeleceu 1% do ICMS para fazer casas populares. E é o único Estado que tem essa lei. É o único Estado que tem recursos para casas populares. Não é mentira, portanto, que é só São Paulo. Goiás tem uma ação imensa do meu amigo Iris Rezende, fazendo mutirão. Vamos aproveitar essa proposta do Iris no nosso governo, fazer casas populares, através das prefeituras. Mas, na verdade, só para esclarecer, essa colocação... Vamos para a pergunta agora ao jornalista Clóvis Vox. Pois não, Clóvis? Não, na verdade, são duas perguntas em uma. Você mencionou aí a denúncia do Ministério Público contra um dos diretores do Estado de São Paulo, como se fosse dando a ela um tom de coisa saneadora, positiva, etc. Eu fiz só para esclarecer. Eu disse que ele ficou enraivecido comigo porque eu coloquei essa notícia. Pois é, e o Ministério Público ofereceu a denúncia que você deve considerar uma coisa positiva, saudável, pelo tudo que você escuta. Eu não fiz comentário sobre se é saudável ou não. Eu fiz comentário de que houve um problema pessoal do Júlio Mendes Clóvis, o que eu anunciei isso. Todas as outras ações públicas, as que correm contra você, são coisas do PT. Nesse caso, foi também coisa do PT? Um. Dois. Por que é que você demonstra visível desequilíbrio emocional ao responder uma pergunta que todo mundo já se fez, todo mundo fez para você, inclusive, várias vezes. No próprio PMDB, nas reuniões fechadas, você deve estar cansado de saber que foi questionado exatamente em cima disso. Eu não entendo como é que um candidato à presidência da República pode perder o controle diante de uma pergunta que, no fundo, é a pergunta que está aí, está em todos os jornais. Não foi publicado por um jornal só, foi publicado em vários jornais. A Folha de São Paulo, inclusive, fez, publicou recentemente na sua biografia, uma pilha de casos em que, alguns dos quais ainda estão em tramitação, e nem por isso você foi lá e invadiu o jornal, nem nada. Eu não entendo como é que um candidato à presidência da República pode ter esse descontrole emocional que você exigiu diante de uma simples pergunta. Eu não tenho nenhum descontrole emocional, eu fui ofendido. Quando você é ofendido, você tem que, evidentemente, reagir. A pessoa reage. Nós estamos em um programa de televisão, milhões de pessoas estão nos vendo. Não tem cabimento? Eu, de repente, ser ofendido por um cidadão e ficar quieto. Quer dizer, eu não tenho sangue de barata, não sou um idiota, entende? Eu sou um líder político, fui governador de São Paulo. Não posso aceitar uma ofensa e ficar quieto, calado, com o rabo entre as pernas. Isso não existe. Então, não há desequilíbrio meu emocional. Apenas uma colocação que eu fiz em razão de uma pergunta agressiva que o cidadão fez. Eu não tenho nada, essa questão, só para esclarecer mais uma vez, eu disse que, em razão de eu ter anunciado essa denúncia, houve essa raiva do cidadão com relação a mim. Isso que eu disse. Não entrei no mérito da denúncia, se é válido, se é do PT, se é do PT. Com relação a mim, existe uma sistematicação com relação a mim, por parte do PT em São Paulo, evidentemente, todo mundo sabe disso. Você é jornalista, é um homem inteligente. O PT é um partido, depois ele foi ver a oposição ao seu governo. É evidente que não faz isso. Então, só que eu queria colocar... Agora, o que eu estranho é o seguinte, se o PT tivesse o poder que você disse que ele tem sobre o Ministério Público, não precisava nem disputar as eleições, já estava no poder. E, visivelmente, não é essa a situação. Não, mas existe, viu? Você sabe que nessa questão de Israel, um dos promotores foi assessor do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Há uma ligação profunda entre eles. Essa é a realidade. Agora, eu tenho que dizer o que eu acho que é a realidade, é um direito meu. Não, não. Doutor Cássio, tem uma pergunta aqui de um garoto de 11 anos, o Marco Antônio Pinto, ele pergunta ao senhor o seguinte. Numa suposta disputa no segundo turno entre Fernando Henrique Cardoso e o Lula no segundo turno, qual dos dois o senhor e o seu partido apoiariam? Olha, eu não faço uma, vamos dizer, uma hipótese dessa, porque eu tenho confiança na vitória do meu partido, na minha vitória. Eu tenho confiança que nós vamos levar o PMDB pela primeira vez ao governo da República. A nossa proposta é a melhor proposta que existe. Nós temos uma proposta de crescimento do país, de desenvolvimento com equilíbrio social. Nós temos condições, pela experiência que nós tivemos na Prefeitura de Campinas, no governo de São Paulo, de levar avante essa proposta. Então, eu não faria, evidente, respeito a todos os adversários, mas eu faria uma colocação que é importante. Tanto o candidato do PT quanto o candidato do PSDB não tem nenhuma experiência em administração. Então, nós estamos vivendo um problema sério neste país que demanda experiência, demanda efetivamente alguém que tenha algum tipo de ação na administração pública para resolver os problemas do país. Então, eu acho que nós, do PMDB, temos melhores condições de fazer uma pregação no país inteiro, percorrer esse país e levar o partido à vitória. Doutor Cuesta, bom, Rui Xavier, por favor, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta. Doutor Cuesta, por favor, um vice. E depois que ele fizer essa pergunta, então o senhor respondesse, para que a gente pudesse acompanhar uma entrevista que é o cunho do nosso programa. Por favor, Xavier. Olha só, evidentemente eu vou lhe fazer uma pergunta porque eu sou profissional, estou aqui para isso, está certo? Mas também me estranho, eu fico absolutamente perplexo com o seu destempero. Xavier, a sua pergunta, por favor. Porque essa, é verdade isso, isso que o Clóvis falou é verdade. Essa pergunta já foi feita ao senhor várias vezes. Eu acho que essa explicação, eu posso fazer essa pergunta de uma outra forma, eu acho que o senhor me xingou, me ofendeu, mas o senhor não me conhece, eu conheço o senhor. O senhor me conheceu primeiro, está certo? O senhor me conheceu hoje, pela primeira vez, o senhor me fez essa pergunta, por favor. Eu acho que o senhor fez teatro, o senhor fez teatro, para novamente voltar à questão do Estadão, criticar o doutor Júlio, que foi absolvido, que o senhor não fala isso, em nenhum momento o senhor falou isso, o doutor Júlio foi absolvido num processo que o senhor abriu, o senhor, aliás, já abriu mais de 30 processos. Nós gostaríamos que você, por favor, fizesse essa pergunta, para que a gente pudesse acompanhar a sua colocação. Não, eu só estou fazendo esse preâmbulo, porque eu acho que é importante, porque o governador fez o que aqui? Ele fez um teatro para aparecer como uma vítima, na realidade ele não é vítima. Ele já abriu mais de 30 processos contra repórteres, por exemplo, do Estadão, contra diversos repórteres do Estadão, já abriu um processo contra o próprio jornal, e não ganhou nenhum, e perdeu todas, e perdeu todas. Xavier, por favor, eu tenho dezenas de processos contra o Júlio Mesquita, e ele tem dezenas de processos contra mim. Uma pergunta, por favor. Não tem nada a ver com a sua briga pessoal com o Júlio Mesquita. A sua pergunta, por favor. O doutor Júlio Mesquita que responda isso. Eu só posso falar o seguinte, o senhor não fala, quando o senhor fala isso, o senhor cita esse tipo de caso, para ampliar essa coisa para toda a imprensa, incluir o custo do Estadão, foi injusto. Eu quero inclusive dizer para você o seguinte, ele só foi absolvido nesse caso, não, não foi absolvido. Posso fazer a pergunta? Ele não foi absolvido, viu? Posso fazer a pergunta? Ele pagou a multa, ele é réu confesso, ele é réu confesso, significa que ele é réu confesso. Nós queremos a sua pergunta, a sua pergunta, por favor. Vou fazer a pergunta, a mesma pergunta, de uma forma diferente, e até de uma forma suave. Vou mudar a voz para ver se o senhor não se descontrola. Eu não me descontrolei, eu reagi à sua provocação. A sua pergunta se descontrolou? Sua pergunta qual é, por favor. O senhor provocou, me xingou, eu respondi, não tem o sangue de barato. O senhor tem 4% nas pesquisas. A minha pergunta é a seguinte. Eu fico com a pesquisa da Folha que dá 7%. Tá bom, 7%. Então, o senhor não acha que depois do senhor ter sido prefeito de Campinas, o senhor ter sido senador por São Paulo, ter sido governador de São Paulo, o senhor se candidata a presidente da República. A questão das denúncias que pesam contra o senhor, que não é só o Estadão que faz, todos os jornais fazem, vigente do próprio partido do senhor faz, o senhor não acha que isso daí tem um peso no fato do senhor estar agora com 4%, 5%, 6%, de acordo com a... Agora, tudo bem. Gostei da sua pergunta. É, ok, senhor. Pois não, doutor. Claro. Está feita a pergunta da forma que o senhor queria. Faz uma pergunta respeitando o interlocutor, tudo bem. Tá bom, tá bom. É o fato que você me perguntou, você me agrediu. Por favor, doutor. Tudo bem, mas agora eu quero esclarecer, me desculpa, né? Desse jeito, tudo bem. Eu estou aqui para responder, é minha obrigação, eu vim aqui para isso, né? Eu acho o seguinte, eu vou te fazer essa colocação, não é verdade, não há problema nenhum com relação a mim, eu sou empresário, há 35 anos, eu disse aqui, contratei uma empresa, que é a empresa mais respeitada deste país, que é a Trevisan, para ele avaliar toda a minha vida. Eu inverti a questão jurídica do ônus da prova, porque quem tem o ônus da prova é quem faz a acusação, né? E as acusações que o Estado faz, o seu jornal faz, são acusações que, na verdade, não tem nenhuma razão. Xavier, por favor, deixa eu concluir a razão. Nenhuma razão. São acusações irresponsáveis. A questão da... Não é verdade, assim não é verdade. Quem está acusando... É verdade. Deixa eu completar a resposta. Não, a verdade é o seguinte, que a questão da CGI, por exemplo. O governo teve que engolir a CGI, teve que arquivar a CGI. Esse Armando Falcão é um irresponsável, que é desenterrado agora, para fazer declarações de um absurdo. O CGI o senhor fez uma coisa, foi publicada... Xavier, me tira. Eu tenho uma declaração que foi publicada pelo seu jornal, feita pelo Paulo Brossar, que é um homem decente, homem direto, não tem nada a ver com o Armando Falcão. Vou fazer um teste. Pergunta aqui a alguém. É que essa declaração do Armando Falcão... Mas então, você deixa eu falar, deixa eu falar, né? Então, a declaração do Paulo Brossar esclarece essa questão. Eu não devo nada a ninguém de ditadura. Eu fui um homem que lutou contra o regime militar, deu sangue contra o regime militar. Em 78, eu estava na porta das fábricas do ABC, defendendo o trabalhador, quando houve o início da reintegração do trabalhador na greve, na reivindicação popular. Eu sou um homem, apresentei pela primeira vez quem apresentou uma proposta da Constituinte, fui eu, fui o senador que apresentou a proposta da Constituinte, que era uma violência contra o regime militar. Pode uma pergunta só. Nunca abastei a cabeça com relação ao regime militar. Não, tudo bem. Fui um homem independente. Eu vou completar só para o senhor. Mas aí, você veja, para ajudá-lo. Só um instantinho. Você veja. Depois, eu vou ajudar o Paulo. Por favor, só um instantinho. Então, eu venho aqui. Sou candidato a presidente da República. Tem que ficar ouvindo ofensas, acusações. Não tem encabimento. Deixa eu fazer mais uma pergunta ao senhor. O seguinte, nós temos nossos telespectadores, muitas perguntas aqui por faxas, por telefone, e eu gostaria de passar mais uma para o senhor. O senhor Cláudio Pérez diz o seguinte, o senhor falou aí que o problema do plano seria o congelamento de salário. A pergunta dele é o seguinte, por que no plano cruzado o senhor foi favorável ao congelamento de salários e agora o senhor não é mais? Bem, no plano cruzado, até é interessante você fazer essa colocação, porque às vezes as pessoas falam, é, mas no plano cruzado beneficiou o PMDB, e acredito que beneficiou a nível nacional o PMDB. Mas eu nunca esqueço de lembrar que aqui em São Paulo, quer dizer, o ministro da Fazenda de então, que era o Funaro, apoiou publicamente o Antônio Hermílio de Moraes. Quer dizer, a imprensa toda dizia, o Antônio Hermílio de Moraes é o candidato do cruzado. E isso era público notório, era a campanha dele. Então, o Quéssia, na verdade, não era o candidato do cruzado naquela época. Evidente, eu acho que o cruzado acabou beneficiando o PMDB a nível nacional, mas apenas com essa ressalva que eu queria fazer. O senhor Cibar, pois não. Bem, eu esperei tanto para fazer uma pergunta que eu acho que eu vou fazer até duas, com a sua permissão. Primeira delas é, seguindo o raciocínio do Ruiz Xavier, a denúncia por estereonato está no STJ. Se o STJ aceitar, o senhor mantém a candidatura? Mantém. Porque eu, primeiro, acredito que não deve haver essa aceitação, espero. Porque não tem nenhuma razão de ser. Quer dizer, essa questão do Israel é uma questão de uma compra de material para a Secretaria de Segurança e material para as universidades. Eu dei autonomia às universidades em São Paulo, as universidades compraram, quer dizer, elas têm um departamento de compras com esse sentido. A Secretaria de Segurança comprou, não foi o governador que comprou, não é o governador que autoriza a compra. Então, o governador não tem nada a ver com esse tipo de compra. Então, eu não tenho nada a ver com esse processo. De qualquer forma, houve muita ação política nessa questão. E essa ação política acabou levando esse processo para o STJ. Mas eu tenho confiança absoluta que vai se transformar esse processo num atestado de doneidade do Quest. Agora, com relação, mudando um pouco de assunto, com relação ao PMDB, o senhor já esperava resistências de setores do PMDB ligados ao senador Pedro Simo, ao deputado Antônio Brito. E a gente já nota, pela cobertura na imprensa, que há alguns setores que o senhor contava que estão já discutindo o apoio. Hoje, por exemplo, o César Maia e o PMDB do Rio estão discutindo isso aí porque a candidatura até agora não deslanchou. Como é que o senhor pretende? O senhor tem medo de ficar isolado dentro do PMDB? A sua candidatura não conseguir emplacar mesmo dentro de todos os setores do partido? Não, não. Eu tenho experiência até de sofrer esse tipo de campanha. Eu me lembro quando fui em 86. Também foi uma campanha incrível contra a minha candidatura a governador. A imprensa, a grande imprensa de São Paulo, dizia que queriam me trocar, que eu não era o candidato, que tinha que trocar porque o Antônio Emílio estava na frente. Eu acho que tudo isso vai acabar quando nós começarmos o horário gratuito do rádio e televisão. Porque é aí que começa a eleição, começa a campanha. O povo espera nesse horário gratuito de rádio e televisão quando aparece na televisão. Horário do tribunal eleitoral. É aí que começa a avaliação do povo. Mas o senhor acha que é possível vencer a eleição sem apoio da maioria do partido? Mas eu não tenho. Eu tenho apoio da maioria do partido. Eu tenho uma ou outra dissensão, como é esse caso do Rio Grande do Sul, que é o Pedro Simão, provavelmente o candidato a governador. Assim mesmo hoje ainda, eu li nos jornais do Rio, que o Pedro Simão não se definiu ainda, está esperando, entendeu? Eu acho que ele tem uma convivência muito grande com o pessoal do PSDB e se acostuma com essa história da incerteza, da insegurança de cima do muro. De qualquer forma, eu tenho confiança que a base do partido vai me apoiar, fechada, no país inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul, e nós vamos vencer a eleição, eu tenho dito isso e vou repetir, vamos vencer a eleição no Rio Grande do Sul. O senhor acabou de responder aqui a pergunta da dona Maria Helena Pascal de Pinheiro. O senhor queria passar a palavra para o jornalista José Márcio Mendonça, do Jornal da TAR. O governador, eu ouvindo aqui agora a sua resposta a respeito do caso Israel, eu observei o seguinte, o senhor não afirma que não houve irregularidade. Afirma. Não, pelo menos o senhor não afirma. Não, mas eu posso afirmar para você. Eu senti o seguinte, o senhor, desculpe, deixa eu só completar. Eu senti o seguinte, o senhor disse, eu não tenho responsabilidade sobre isso. O senhor não falou em nenhum momento que não houve. Mas o senhor acabou de falar. Ah, bem, vamos ouvir a pergunta. É isso que eu digo, governador. Digamos que tenha havido a irregularidade, não vou dizer que houve, porque a coisa ainda está sendo investigada, a gente não disse que houve. Digamos que tenha havido a irregularidade e aí vale aquela resposta do senhor, que o secretário tem sua independência, mas não há responsabilidade do governador que escolheu aquele secretário, digamos, que fez o mau negócio. O senhor não acha que também o chefe é responsável, pelo menos, no mínimo, pela escolha do homem que cometeu a irregularidade? Deixa eu fazer uma colocação, porque é muito, eu não posso entrar nessa resposta, eu não ouvi nenhuma irregularidade. Nada. Eu disse, eu fiz uma colocação. Eu fiz uma colocação, nada de irregular. E mesmo que houvesse, o governador não é responsável, porque não é ele que autoriza a compra. A coisa foi absolutamente transparente, sem nenhum problema. Houve a compra dos equipamentos que modernizou a Secretaria de Segurança Pública, a compra dos equipamentos que modernizou as universidades, foi uma compra muito importante para São Paulo. Olha, eu não sou obrigado a discordar, porque evidentemente houve irregularidades. O material publicado pelo Frederico Vasconcelos na Folha de São Paulo é irrefutável, ninguém contestou. A única saída é dizer, não, o responsável é o secretário fulano, o responsável é o secretário beltrano, não sei o quê, etc. Mas dizer que a denúncia inicial, não me refiro ao do Ministério Público, já que você vai dizer que o Ministério Público é todo mundo PT e tal. Aí nós vamos ficar numa discussão eterna, se são ou não são, não vai adiantar nada. Agora, no caso da Folha de São Paulo, eu posso jurar por Deus que não é do PT e que a denúncia foi muito bem feita, tanto tão bem feita, que não houve, ao contrário dos outros casos que você menciona, nenhum processo contra a Folha de São Paulo por causa das denúncias do caso de Israel, que ela levantou de cabo a rabo, com documentação constante, precisa, o tempo todo. Portanto, houve alguma irregularidade. Agora, essa argumentação de que ela cabe ou ao reitor ou ao secretário de Segurança Pública, que, aliás, era o seu sucessor no cargo, o ministro do processo, não me satisfaz, porque nesse caso nós vamos inocentar todo mundo. O presidente da República nunca é responsável por nada, porque o ministro dele é que fez a compra, fez a irregularidade. E, no fim das contas, vamos chamar o Collor de volta, porque, enfim, coitadinho, ele era só o presidente da República. Eu gostaria, eu não me lembro o nome do Dom Budman da Folha, o anterior, que, enfim, uma pena que eu não tenha aqui um artigo assinado por ele, contestando a Folha de São Paulo, dizendo que é um absurdo a Folha de São Paulo colocar o título Importações Irregulares. Porque ele dizia, é um pré-julgamento, não houve julgamento nenhum, como é que foi irregular a importação. Até porque não existe nenhum indício, opinião do Dom Budman da Folha. Então, para contestar a você, que disse que a Folha fez essa coisa, eu coloco, vamos dizer, a declaração, o artigo de um ombudismo, que eu não me lembro, infelizmente, o nome dele agora. Pois é, mas é que ombudismos também não são infalíveis. E se houvesse uma falha de documentação, se houvesse uma ofensa a qualquer das pessoas envolvidas, no caso, importações de Israel, teria havido meios de defesa para contestar as reportagens que não aconteceu. Você sabe, viu, uma coisa, por exemplo, que muita gente fala, o Severo, o Severo fez as acusações, etc., etc. Quando eu fui ouvido lá no Tribunal Superior, quando se fez essa pergunta, eu apresentei um documento assinado pelo Severo, dizendo que estava tudo regular. O senhor conhece. Está no processo. O senhor conhece. Para você ver. Deixa eu completar aqui a pergunta do... Só um instantinho, só um instantinho, é o seguinte. Só um instantinho. 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 É uma pergunta que ele não vai brigar, ele vai gostar. Tá bom. Não, porque se fizer a pergunta de mau jeito, ele briga com a gente. O nosso tempo vai se esgotando. Ele agride, mas enfim. Não, se receber agressão agride. Então, só uma pergunta, pergunta. Por que o doutor Escoerce, o senhor, está sempre explicando a mesma coisa? Todos os programas, olha que é suave, eu estou mudando de voz. Xavier, por favor, eu estou aqui para isso. Então, todos os programas... Pau mandado do Estadão. É, pau mandado do Estadão. É verdade, eu trabalho lá. Xavier, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Então, por favor, você faz a sua pergunta. O que quiser, porque trabalha, que você puxa a saco do patrão, né? É, claro, só puxa a saco, tá bom. Explica, explica e não convence. Pois não, doutor Coerce, sua resposta, por favor. Eu tenho mais uma aqui no telespectador. Eu, na verdade, até quando foi no começo da campanha, um eventual colega do partido disse que o doutor Coerce vai explicar feliz de quem pode explicar, infeliz de quem não pode explicar. Doutor Coerce. Tudo o que eu precisar explicar, eu explico. Doutor Coerce. A questão, por exemplo, tudo aquilo que tentaram me atingir, com o que tentaram me atingir, se transformou em atestado de dona idade. Evidentemente que você não vai reconhecer, o seu jornal não vai reconhecer, mas essa é a verdade. Doutor Coerce, eu tenho duas perguntas aqui, telespectador, nós estamos já com o nosso tempo praticamente esgotado. O senhor Wilson Inácio, de Guarulhos, em São Paulo, e o senhor Silvio Vitor da Silva. Eles estão falando aqui a respeito de privatização das companhias estatais, se refere especialmente à Telebrás e à Petrobras. Eu gostaria que o senhor começasse a resposta com o senhor Nô. O senhor vai partir da privatização? Eu vou colocar mais uma coisinha junto, que era essa uma das minhas perguntas. A dívida externa vai rever? Nós não vamos rever a dívida externa, porque é um compromisso que o país assinou e nós não vamos mexer nesse compromisso. Com relação à Petrobras, eu sou favorável à manutenção do monopólio estatal do petróleo, mas com flexibilização, com possibilidade de capital estrangeiro ou nacional ajudarem a Petrobras. Com relação à telecomunicações, a mesma coisa. Eu sou favorável que se mantenha o atual Estado e que todos os novos investimentos, sejam feitos através da iniciativa privada, tanto nacional como estrangeira. Ok. Então, Cuerça, muito obrigado pela gentileza e pela sua participação aqui no Roda V. Eu é que agradeço.